Olá, gente. Essa semana nós tivemos um episódio muito grave aqui no Rio de Janeiro. O jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia, ele foi demitido do jornal e depois de fazer uma matéria sobre os postos de saúde do Rio de Janeiro, as vacinações, enfim, as precariedades que tem na saúde, que evidentemente não começam nesse governo. A matéria era uma matéria muito correta, como tudo que esse jornalista faz, um exemplo conhecido, todos nós conhecemos, acompanhamos o principal jornalista desse veículo. Enfim, falava do cuidado com as pessoas e isso de alguma maneira irritou o prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, que um dos seus secretários ligou para o repórter, o que no meu entendimento já é indevido e de forma muito grosseira questionou o repórter sobre essa reportagem. E no dia seguinte, no jornal, esse repórter foi chamado pela direção do jornal e foi demitido, foi mandado embora. A informação que se tem, a informação vinculada, inclusive em todas as redes sociais, é que partiu da prefeitura, partiu, enfim, da equipe do prefeito Marcelo Crivella, a orientação para, como se fala na gíria, pedir a cabeça, pedir a demissão do jornalista desse jornal. É algo que aconteceu. O jornalista foi demitido, está desempregado nesse momento. Isso é muito grave. Não é muito grave só para uma questão da liberdade de imprensa, que evidentemente não deve acontecer. Eu, diversas vezes, fiquei irritado com algumas reportagens. Não concordei com umas reportagens ou outras, mas jamais ligaria e pediria a demissão de alguém. Poderia reclamar com o jornal, pedir direito de resposta. Essas coisas fazem parte. Nem era o caso nessa matéria, porque a matéria ouviu a prefeitura, ouviu todos os lados, era contundente, tinha uma informação que era absolutamente factual. Mas, mais do que essa liberdade de imprensa, o que cabe é o prefeito, que mais uma vez se mostra perdido. Mais uma vez mostra que não sabe o limite entre o público e o privado. Já tinha cometido diversos erros durante o carnaval, e que eu pontuei esses erros num vídeo anterior. Errou quando tentou empregar os seus familiares na prefeitura, o que está evidentemente equivocado. Então, ele mistura o tempo inteiro o público com o privado. Ele não gostar de uma reportagem faz parte. Imagino que ele não vai gostar de diversas reportagens até o final do seu governo. Até porque, do jeito que o governo está ruim, a tendência é que tenha muitas reportagens. Eu espero que tenha, espero que a imprensa tenha essa independência para fazer matérias que sejam críticas ao prefeito e que ele responda com políticas públicas, que ele responda com respostas concretas à crítica que aparece. Se a matéria for injusta, que reclame, que se posicione, hoje você tem as redes sociais que exigem o direito de resposta. Mas pedir a demissão é um gesto absolutamente arbitrário, é um gesto covarde, é um gesto que a gente não imagina de uma figura pública que está à frente da prefeitura do Rio de Janeiro em pleno século XXI. Então, para muito além da liberdade de imprensa, que é importante, evidentemente a gente tem aqui que garantir, vai aí uma crítica e uma preocupação com a gestão, com a concepção do poder público, com o seu papel do prefeito Marcelo Crivella, que me parece ser bastante perdido nesse momento. A gente torce para que ele faça um bom governo. A gente torce para que ele acerte nas suas medidas para o bem da população no Rio de Janeiro. Fizemos a disputa eleitoral com ele, fizemos as críticas que tinham que ser feitas. Agora, é inadmissível pensar que cabe a um prefeito pedir a demissão de um repórter que publica uma matéria que ele não concorde o que ele seja e se imagine atingido. E lamentar também a posição do próprio jornal, que, aliás, uma linha editorial depois disse que era uma reformulação da equipe. Só mandou um embora, então não tem reformulação de equipe, né, Jornal Dia? E não deveria nenhum jornal submeter aos gostos autoritários de qualquer autoridade pública.